Será que é possível eu usar uma manta e um prop ter um resultado profissional na sessão newborn? Entregar um ensaio para os pais, para o cliente, usando apenas um prop e uma manta? Será que isso é possível? E eu acho, inclusive, que a gente hoje vai desmistificar a ideia de que a quantidade de acessórios ou de qualquer coisa faz a diferença. Você, por acaso, lembra quantos propios a gente tinha quando começou? A gente tinha uma cestinha de vime, tipo cestinha de fruta, e uma cestinha, ela não era vime, ela era de tipo plástico, era um vime fake e era feia. Era isso que a gente tinha. E aí a gente não tinha puff, a gente tinha manta, que era tipo manta de microfibra, não era nada grande coisa. Tinha uma camela de... Eu nem sabia que a gente tinha cesta se a gente nunca mostrava quase. Sim, eu deixava tão coberto com épicas coisas que eu nunca via, eu podia usar o mesmo o próprio eternamente e ninguém ia ver a diferença. O próprio, propriamente dito, a gente não tinha nenhum. Ah, é verdade. Porque era coisa que a gente comprava, não era como próprio, não tinha loja de próprio, né? Tinha nos Estados Unidos. A gente passou na frente de uma loja, essas que vendem coisas de vime, coisas de... Coisa meio artesanal, assim, cestinho... Eu vou compartilhar a tela enquanto a gente fala. Baú, essas coisas, assim, pra jardim. A gente olhou e falou... Hum, ali tem um cestinho, eu acho que cabe uma criança, que legal. Enfim, é isso que a gente fez. Aqui são os primeiros newborns que a gente fotografou e o que a gente tinha. Só pra contextualizar. A gente não tinha wrap, esse lenço indiano. Não, esse nem era um indiano, era um lenço que... Ah, é um lenço que a gente achou, tipo, na Renner, na C&A. E aí, nós tínhamos essa mantinha azul de microfibra. Aí, esse próprio a gente comprou depois. Isso aqui era, tipo... Uma gamela. Uma gamela, como se fosse uma fruteira ou de peixe, sabe? Isso que você encontra em qualquer lugar, encontra na beira de estrada. O gorrinho, esse gorrinho lindo aqui, ó. A Bel que fez. Ainda bem que a Bel não persistiu na profissão aqui. Esse, a gente achava lindo, esse cachecol aqui. Um lencinho com a rendinha. Veja que bem posicionado. Essa era a pose de bundinha. Outro gorrinho que acho que a Bel fez, ou quem fez? Eu fiz. A Bel fez, veja que lindo. Outro lenço que a gente comprou na Renner, ou C&A. Olha, e se você, se prestar atenção, você vai ver que eu misturei dois fios. Isso era muito... Nossa, arrasando. A mantinha de soft, também a gente comprou por metro, assim, um pedacinho. Olha o nosso próprio, que nem dá pra ver que ele existia ali embaixo. Um pelinho. Um pelinho, nossa, arrasamos no pelinho. Com o mesmo wrap que a gente usou aqui, ó, no primeiro, ó. É o mesmo. É tipo um cachecol, né? Inclusive é o mesmo que tá aqui, ó. É, gente, a gente não tinha, era a mesma coisa. E a gente não tinha puff aqui. Ó, o gorrinho, eu que fiz, tava em cima do sofá, eu acho. É, em cima do sofá, ou em cima da cama, em cima de qualquer lugar. A gente já não tinha puff. Esse gorrinho lindo aqui também é Bel que fez. Ah, esse aqui já foi mais pra frente. É, esse aí já foi mais evoluído. Tinha lá, toque, toque, toque esse aqui. A gente tava arrasando. Nossa, se achando o máximo. Só pra vocês terem uma ideia, a gente usava as mesmas coisas, ó. O mesmo pelinho, o mesmo lenço, o mesmo pelinho, o gorrinho que eu fazia. Então, assim, gente, o que que faz a diferença aqui? No meu caso, nada porque, né, eu não sabia, eu mal sabia posicionar. Mas eu não deixei de começar só porque eu não tinha as melhores coisas. Se a gente ficar esperando, será que só dá pra fazer? Meu Deus, eu fiz milhares só com os mesmos. Porque o que importa, claro que você tem que lavar, tá, gente? A gente sempre lavou, a gente sempre teve essa consciência de lavar, tá? Inclusive, eu amo falar sobre isso. Higiene é muito importante, tá? Higiene também faz parte da segurança do bebê. Parece que não, né? E nós sempre tivemos o bom senso em relação a isso. Em relação a ter álcool 70 durante o ensaio, higienizar as mãos. Isso sempre foi muito óbvio pra gente. A gente sempre tomou os cuidados. Nós também sempre tomamos cuidado de higienizar tudo que a gente usava. Todas as mantas, wraps e gorrinho. E tudo que a gente usava, a gente lavava a cada ensaio. Então, a gente sempre tomou esse cuidado porque era um bom senso, né? Afinal de contas, é um recém-nascido. E a gente sempre tomou esse cuidado. Então, agora, nesse momento que a gente tá vivendo, a gente só está reforçando esses cuidados, né? Intensificando cada vez mais. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A Alessandra falou qual o tamanho do pelinho que vocês recomendam. Eu não recomendo nenhum tamanho. Porque o tamanho, quando você vai comprar numa loja, existem tamanhos muito, muito variados. Então, o que você tem que entender é o que você vai fazer com esse pelinho. Pra daí você entender qual é o tamanho mais adequado pra você. Vou dar um exemplo. Se eu for usar ele como manta, eu vou precisar de um grande. De um e-mail por um e-mail, pelo menos. Se eu for usar ele como uma layer, 40 por 40, 50 por 50, dependendo do próprio que você vai usar, pode ser tranquilo. Às vezes até 35 por 35. Mas tudo depende do que você vai usar. E o que é uma layer? Layer é um quadradinho, assim, ou retângulo de algum pelinho, ou de algum pedacinho de lã, tricotado. Alguma coisa assim que você coloca dentro do próprio pra forrar, pra dar aquele acabamento bonitinho. E colocar o bebê em cima. Isso é uma layer. Dentro do nosso canal do YouTube, gente, tem um videozão enorme, assim. É um video longo, deve ter em torno de uma hora, 40 minutos. Onde a gente explica o nome de todas as coisas. A nomenclatura mesmo. O que é layer, rep, flocate. Todas as coisas que a gente usa no ensaio newborn. Pra quem tá começando, pode procurar no nosso canal, que vai ter o nome de tudo. E aí vai facilitar a vida de vocês. Porque no começo a gente também tinha dificuldade em saber o nome das coisas. E quais são os maiores obstáculos dos fotógrafos em relação a ter pouco próprio, pouca manta, poucos acessórios pra realizar um ensaio? Eu acho que o maior obstáculo que as pessoas têm, e na verdade isso às vezes é um obstáculo, e às vezes é uma crença mesmo. É achar que precisa ter muito pra fazer boas fotos. É acreditar nisso mesmo, nessa coisa de que, putz, eu não tô fazendo boas fotos porque eu tenho pouco. E gente, eu vou mostrar uma sessão pra vocês aqui. Mostrar o quanto é possível fazer com uma manta e um prop, o quanto você consegue fazer coisas. E assim, sem tantas variações ainda por cima no prop, porque um prop você consegue fazer muita coisa com ele, se você souber escolher o próprio certo, né? Então é muito importante que você compreenda que não é a quantidade que vai fazer a diferença. E que mesmo depois que você passar de um certo nível, e nível que eu falo, não é nível financeiro. O que eu sempre falo pras pessoas, assim, quando a gente fala de investimento, o que você tem que fazer? Falar assim, ah, Bel, então eu tenho que fazer tudo, o ideal é você ir comprando as coisas mais baratas. Não, o ideal é você pensar naquilo que você não vai se arrepender de ter gastado. Comprar de forma assertiva. O que eu vejo muitos fotógrafos fazendo, ai, eu amo fotografia newborn, quero entrar nesse ramo. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Sai comprando um monte de próprio acessório, um monte de roupinha, um monte de coisinhas que ficam meses, anos guardados, e às vezes a pessoa nunca consegue usar aquilo, aquele prop, porque descobre finalmente que, putz, esse prop aqui não é legal pra posicionar o bebê. Essa roupinha aqui não fica bom. Ou a gente quase não usa roupinha no ensaio no barn, principalmente quando tá começando, quanto menos roupinha você colocar, melhor, porque isso não vai agitar tanto o bebê, você não tem tanta prática. Enfim, então, não vale a pena você comprar um monte de coisa. Nós, no começo, compramos um monte de... Abel, né? Eu sou consumista, bem preço. Comprou um monte de próprio, um monte de acessório, um monte de caixote, cestinho, que a gente nunca conseguiu usar. Deixa eu me defender. Quando a Dani fala que comprou um monte no começo, não foi exatamente no começo. Não foi bem no começo, mas foi mais pra frente. A minha primeira grande... Enfiar o pé na jaca, assim, de compra, A primeira vez foi quando a gente ainda tava no barraco. Acho que quando a gente comprou aqueles lenços indianos, a gente ainda tava no barraco, né? Tava assim, porque... A Bel tinha uma ideia, assim, tipo... Ah, uma amiga nossa veio de Londres e trouxe uns lenços indianos, assim. Eles eram baratinhos. Ela trouxe uns... Era 25 reais, eu acho. Ela trouxe uns 20 e poucos lenços, um de cada cor, tinha umas três cores repetidas. E a Bel falou pra menina, ah, eu quero todos. Gente, e tinha uns três repetidos. Eu quis um de cada, não comprei repetido. Ai, não sei. E a Bel queria comprar repetido porque ela falou assim, ah, vai que tem gêmeos. Gente, você tá começando... Não compramos repetidos. Mas você queria. Mas não compramos. Mas, gente, tinha uns 20 e poucos lenços. 20 e poucas cores. Você não precisa de tudo isso. E a Bel, o que ela foi fazendo ao longo do tempo? Tipo, comprando um monte de coisa colorida, um monte de coisa, um monte de coisa, cada uma de uma cor. E aí, qual que era o problema quando a gente ia montar um... Deixa eu terminar de falar. Não, só uma produção, sai fora. É um adendo. Não, deixa eu te veturar com as pessoas, pra elas não fazerem isso. Um adendo só. Que você pode continuar falando mal de mim. Eu comprei até um azul caneta bique, assim. Só pra vocês terem ideia da situação. E aí, o que aconteceu? Cada vez que a gente ia montar uma produção pra fazer um ensaio no Born, a gente olhava e a Bel pensava, ah, eu preciso ter mais cores porque eu quero usar esse azul. Não tem nada que combina com esse azul. Não tem o corrinho que combina, não tem uma manta que combina. Gente, tinha um monte de coisa e nada combinava com coisa nenhuma. Então, adianta ter um monte de coisa. A gente ficou com muito dinheiro parado lá que não usou. Mas o que eu aprendi com isso? Bom, primeiro que você gastou muito de dinheiro à toa. O que eu aprendi com isso? E agora a gente pode falar pras pessoas. As pessoas, não gastem dinheiro comprando um monte de coisa quando vocês estão começando. Então, gente, não saiam comprando desesperadamente um monte de coisa. Principalmente ano passado, né? Até então, quando podia ter evento. E aí, você ia num evento lá de fotografia, Newborn. Tinha feirinha e as pessoas saem lá comprando desesperadamente um monte de coisa compulsivamente. E a pessoa fala, ai, eu tô um ano com esse baldinho parado, eu nunca usei. Porque eu acho ruim ele pra posicionar. Eu tô com esse cestinho, com esse carrinho, com isso aqui, com aquilo ali guardado há mais de um ano. Nunca consegui usar, porque eu ainda não sei posicionar ali. Gente, pra que ter todo esse dinheiro parado? Se você tivesse investido em conhecimento, você teria aprendido a usar aquilo. E você poderia comprar e saber usar. Ou você teria percebido que não vou comprar esse próprio, porque ele não vai ficar bom. O que eu aprendi com isso, gente, é que eu tive que estudar muito sobre cores. Pra aprender a usar cores. Porque eu tinha muitas cores e não sabia usar. Então, isso aqui tá no nosso livro, tá? Nosso lindo livro, maravilhoso. Que quem quiser pode baixar ele gratuitamente, tá? Ele é exatamente igual, o gratuito. É exatamente igual ao físico. O físico a gente precisa vender, porque ele tem um custo. Mas o livro físico tem pra vender na loja Love Prop e na loja Baby Bear, tá? Quem se interessar. O online, ele tá disponível gratuitamente, tá? Então, ninguém é obrigado a comprar. Mas tem gente que quer, tem gente que gosta. Eu gosto de ter coisa física. Inclusive, por isso eu fiz, né? Se não, não tinha razão pra ter feito ele. Eu acho bonito também. Mas enfim. Voltando aqui, tudo que a Dani falou faz todo sentido. Então, assim, não é sobre o que você compra ou a quantidade do que você compra. Mas o quanto você usa, de que forma você usa e quais os benefícios que essa compra vai te trazer. Porque no meu caso, eu vou falar no meu especificamente, porque se dependesse da Dani, eu realmente não compraria metade das coisas que eu compro. Até hoje. Sim. A última grande compra, assim, eu fui comprar gorrinho de uma loja da Ucrânia. E a pessoa, eu pedi pra ela fazer um que ela não tinha na loja. E falei, mandei até a imagem, assim, tipo, eu quero esse aqui. Você faz pra mim? E ela foi fazer. Só que aí, ela resolveu fazer cinco cores diferentes pra eu escolher qual eu queria. E você não pode fazer isso comigo? Aí eu falei, eu quero todas. Eu comprei todas. E assim, é cara. E a Bel compra escondido. Não comprei escondido. E eu vejo depois. Eu te mostrei esse. Não, esse aí eu te mostrei. Aí a Bel me mostra. Ai, ela fez todas as cores. Faz cara de cachorro coitado. E aí compra. Quantas? Eu sei, porque a maioria desse comportamento aí consumista são mulheres. E elas fazem isso. De 20 a 35 anos. E elas fazem isso com os maridos. Muitas vezes mostra ela pro marido, né? Fala, olha aí, amor. Olha que lindo esse prop, esse gorrinho, esse aqui. E aí faz cara de cachorro coitado. O marido fala, ai, não compra, abençoada. Isso aí. Daí compra aquele negócio. Eu compro aquele prop e demora mil anos pra usar. Eu descobre que nunca vai conseguir usar. Gente, e como resolve esse problema? Eu quero ser consumista, mas eu quero realmente usar essas coisas que eu compro. Então você tem que aprender a usar. Ah, e como é que você começa a aprender a usar tudo isso que você compra? E como que você começa a fazer compras assertivas? Quando você tem conhecimento. Porque conhecimento é o poder. Você vai ter o poder de fazer uma compra assertiva. De saber usar o prop. De comprar coisas que você realmente vai aproveitar. Hoje em dia, Bel, continua fazendo cara de cachorro coitado e compra as coisas, assim. Mas ela sabe usar agora. Mas no começo, ela comprava as coisas e ela não sabia. Então a gente já desperdiçou muito, muito, muito dinheiro. Deixou muito dinheiro parado ali anos na prateleira. Porque não conseguia usar. Porque não sabia usar. Porque não tinha feito uma boa compra. E a gente teria evitado isso através do conhecimento. Isso é muito importante, gente. Pensar em como... E assim, quando a Dani fala através do conhecimento. Imagina que você tá caminhando. Eu ia falar deserto, mas depois eu ia colocar uma floresta no meio. Então não vai fazer sentido. A Bel anda dando uns exemplos muito nonsense. Você tá num lugar. E de repente você se depara com um matagal. Imagina você nessa cena. Você está num campo e agora vê um matagal. Do outro lado desse matagal existe alguma coisa. Só que você não sabe onde está essa coisa. Você precisa chegar lá. Vamos supor que tem uma cidade lá do outro lado. Mas você não tá enxergando porque o matagal é alto. Como é que você vai fazer pra chegar lá? Você tem duas opções. Uma delas. Você vai do jeito que dá. Vai, pega uma foice. Pega o que você tem. Vai abrindo um caminho ali e chega. Só que daí quando você entra. Adentrou no matagal. Você perde a referência, né? Porque você não sabe pra que lado já fica a cidade. Você não tá enxergando. Foi basicamente isso que aconteceu com a gente no começo. Eu fui foiçando o mato. E eu criei um caminho pra que você possa passar. Ou seja, você não precisa mais sair da... Não entrar nessa trilha e tentar ir sozinho e se perder no mato. Não precisa fazer isso. Você pode ir lá e falar assim. Pra que eu vou bater minha cabeça? Ser picado por sei lá o que nesse matagal? Se a Bel já fez um carreirinho ali, eu posso seguir. Por isso que a gente vem aqui e fala. Tudo que a gente passou, você não precisa passar. Você não precisa errar da mesma forma que a gente errou. Ou gastar tudo que a gente já gastou. Inclusive dinheiro que a gente não tinha pra gastar. Por quê? Porque na nossa mente, que muitas vezes trola a gente. Ou porque a gente ouviu. Não é culpa nossa. Às vezes a gente ouviu da outra pessoa. Ou porque viu que a outra pessoa tem tanta coisa que você imagina que é preciso. Por exemplo, quando você vê a gente numa live que atrás da gente tem o nosso guarda-roupa. Que tem trocentas mantas. Tudo separadinha por cor. Várias cores. Quase todas as cores que você imagina. O que que às vezes pode passar na sua cabeça? Nossa, eu só vou ser um fotógrafo bom se eu tiver tudo isso que a Bel tem. E não é assim, gente. Eu hoje tenho e não significa que eu use tudo. Tem muitas coisas que eu não uso. Nossa, a gente deve usar 10%. Exato. Às vezes eu acabo repetindo. Tem coisa que eu tenho preferência. Hoje eu não deixo de comprar por causa disso. Mas porque lá atrás eu também tive que fazer algumas escolhas. De comprar a coisa certa. Hoje eu posso me dar ao luxo, por exemplo. De comprar e ficar um ano sem usar. E de repente às vezes eu desapego sem nem ter usado. Isso acontece algumas vezes. E ainda assim, eu não me sinto orgulhosa de falar isso pra você. Eu por mim desapegava ainda de muitas coisas. Eu tava olhando lá porque já tá faltando espaço nas coisas. Eu tava olhando hoje pensando. Podia desapegar nas coisas, né? Que não tá usando. Eu tenho dificuldade um pouco com o desapego. Prop, que ocupa espaço. Então eu sou louca pra desapegar de muitas coisas. Eu tiraria metade. Eu não tiraria metade não. Mas eu, de vez em quando, eu faço uma limpa desse jeito, assim. Tem muita coisa que acaba ficando muito tempo sem usar. E às vezes, quando a gente vai tirar, fica naquela de... Será que eu tiro? Será que eu não tiro? Faz sete anos que eu não uso. Mas vai que eu vou usar no próximo... Será que tem uma roupinha lá que eu não desapego? Mas nem é pau. Nem é pau mesmo. Mas, voltando aqui. Então, o que você precisa entender? Que existe um caminho que você pode trilhar. Você não precisa seguir por outro. Porque ali o caminho é certo. Tá garantido. E aí, como que você faz escolhas assertivas? Ah, eu tô precisando comprar próprio acessório. Gente, começa com cores neutras. Que servem para menino e menina. Já vai resolver a sua vida. Por exemplo, cores azul, verde, marrom. Servem pra menino e menina. Já rosa e lilás. Dependendo do tom de amarelo. Vai servir mais pra menina. Então, pensem na hora de comprar cores mais neutras. E cores que combinam com menino e menina. E você já vai resolver boa parte do problema. Em vez de... Como a gente fazia antes. Ah, eu comprava um roxo, amarelo, um vermelho, um pink. Um azul, um bique. E aí, queria combinar. Azul, caneta. Tipo isso. Que droga. Caneta azul. Azul, caneta. O resto eu não lembro. Mas, ó. O que a gente não deve fazer, então? Nesses casos. Nesses casos. O que a gente não deve fazer. Depois que você imaginou, assim. Qual que é o maior obstáculo? O maior obstáculo é acreditar que você precisa ter muita coisa. E outra coisa. Quando você vai fazer lá um ensaio newborn. Você achar que precisa fazer 80 produções. É. Não, mas isso é um assunto de outra... Você tem que fazer um monte de produção. Você não precisa fazer um monte de produção. Você não precisa fazer cinco props. Três mantas diferentes, gente. Então, a gente já falou. Qual o maior obstáculo é acreditar que precisa comprar tudo pra ter boas fotos, né? Que você precisa ter muita coisa pra ter boas fotos. E o que não fazer nesses casos? Sair comprando coisas que você não sabe usar. E deixar dinheiro parado por causa disso. Porque, às vezes, você pega um dinheiro de uma coisa aqui e investe em uma coisa ali. E aí, você não sabe usar a coisa que tá aqui. E o seu dinheiro não tá mais em lugar nenhum. Ele tá aqui. Numa coisa que você não sabe usar. Por exemplo, ó. Você pensa. Ai, não. Mas eu vou comprar um próprio. Ai, é cento e poucos reais. Daí, você vai juntar com a outra manta que é cem. Daí, você junta com não sei o quê. Aí, no outro mês, você compra mais um pouco. Daí, no outro, você compra mais um pouco. Aí, se você for somar tudo o dinheiro que você gastou e muitas coisas que você não usa. Poderia ter comprado um equipamento melhor. Você poderia ter feito um curso. Você poderia ter usado esse dinheiro pra outra finalidade. Você pensa. Ah, não. Mas é baratinho. Eu só gastei duzentos, trezentos, quatrocentos. Ah, não. Tem frete, né? Frete é caro no Brasil. Ainda mais quando você compra próprio. Ah, então eu gastei só quinhentos reais nesse mês. No outro, mês mais quinhentos. No outro, mais quinhentos. Daí, você fica lá. Ai, eu precisava tanto de uma iluminação. Não tenho dinheiro pra comprar. Mas você tem oitenta props lá e acessórios que você não usa. Ai, eu quero tanto fazer um curso. Não tenho dinheiro. Daí, você olha lá e soma quanto tem de prop que você não tá usando ou que você não sabe usar. Gente, prioridades. Se você for consciente e começar a pensar nessas coisas, o que você quer, onde você quer chegar com o seu trabalho. Onde você quer estar daqui um ano no seu trabalho com a fotografia newborn. Ou na fotografia em geral. Onde você quer estar daqui um ano, daqui dois, daqui três, cinco anos. Como você quer estar. E comece a pensar a longo prazo. E não só na compulsão e no consumismo. De olhar uma coisinha nova, uma novidade que chegou na loja e você sai comprando. Começa a pensar nisso. Antes de comprar alguma coisa, pensa. Será que eu preciso mesmo? Ou estarei sendo consumista? Será que esse dinheiro que eu tô gastando aí, duzentão, hoje, não vai fazer falta? Se eu juntar com mais mês que vem, que eu vou ver mais uma novidade, mais o outro. Eu posso comprar aquela outra coisa que eu acho cara, mas, sabe? Fiquei desperdiçando dinheiro. É, pensar a longo prazo. É a mesma coisa que as pessoas, quando a gente, toda vez que a gente abre uma turma do treinamento newborn, né? As pessoas, nossa, meu sonho é fazer esse curso. Ai, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro. Acabei de comprar. Fazer uma compra de props. Às vezes, comprou mais com prop do que com o curso, né? Pagou bem mais caro numa compra com props. E aí, não consegue fazer o curso, mas também não sabe usar o prop. E aí, se você tivesse feito o inverso, se você economiza quatro reais por dia, aproximadamente, você já consegue fazer o curso. E aí, você vai ser muito, muito, muito mais feliz na hora de comprar. E assertivo. E olha, a quantidade de alunos que a gente tem que parou de comprar coisa, porque entendeu que não precisa comprar. Você pode aproveitar muito melhor tudo que você tem. Aproveitar de forma criativa, de forma diferente. Você tem uma pequena quantidade de props e acessórios. E conseguir fazer uma grande variedade de produções. Que vai olhar um acessório num ensaio e no outro ensaio. E vai falar, não é o mesmo. Você não tá repetindo. Você tá usando de uma forma diferente, de uma forma criativa. E isso e outra. Não é só ser muquirana e tá economizando dinheiro. É economizando espaço. Porque haja espaço pra guardar um monte de coisa também. E aí, às vezes, vem aquela questão. Tá, mas eu tenho pouca coisa. Eu ouço isso sempre como uma desculpa. Ou até mesmo um obstáculo. Eu tenho pouca coisa. E como é que a gente faz pra resolver o problema de ter poucos props e acessórios? Aprender a usar da melhor forma tudo aquilo que você tem. Eu confesso pra vocês que teve uma fase da minha vida, quando eu já tava dando curso. E que eu dizia pras pessoas... Eu lembro muito bem disso. Eu dizia pras pessoas, pros fotógrafos, que existiam props e props. Que nem todos os props tinham a possibilidade de fazer variações. Isso ainda é um fato. Não são todos. Só que a maioria é possível sim. Só que, quando eu dizia isso, tinha um determinado prop que eu acreditava muito que nele só dava pra fazer uma pose. Que era pose de bracinho. Era um baldinho. que hoje eu uso de tantas outras formas que você não tem ideia. Um exemplo parecido com esse que eu acreditava que não dava pra fazer muita coisa é um baldinho modelo basic. É o basic da Love Prop. Dá pra fazer muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Dá pra você mudar ele de tantas formas. Dá pra você usar como cenário. Às vezes, quando você tá fazendo uma sessão de acompanhamento, uma sessão infantil, dá pra usar como cenário. Existem props que também dá pra usar com crianças maiores. Três, quatro, cinco, seis meses. Você consegue ainda usar aquele prop. Então, a mesma coisa que você usa pra newborn, você também consegue usar pra um ensaio infantil. O mesmo layer, o mesmo wrap, flocate. Várias coisas que a gente usa na fotografia newborn, usa na fotografia infantil também. Então, é um investimento. Se você souber fazer isso de forma correta, assertiva, você consegue aproveitar muito bem aquilo que você tem. Compartilhar aqui minha tela e eu quero mostrar uma sessão. Uma parte de uma sessão. Aqui, no geral, vocês já estão vendo que eu tenho uma manta e um prop. Tá? No geral, isso. Agora, eu vou mostrar. Aqui no meio, tem algumas fotos com os pais, que eu só precisei dos pais. E aí, temos aqui cinco, dez, quinze, vinte e três fotos com uma manta e um prop. Considerando que você não fosse fazer foto com os pais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu ainda, assim, teria dezoito fotos. Isso, que eu não tô com tantas variações de acessório, ó. E nem tantas variações de pose. E faltaram algumas. Sim, só coloquei só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Eu postei essa foto aqui esses dias com o Tobias. Daqui pra cá, quase que é a mesma pose. Pose de bundinha. Pose de bundinha. Ó, e perceba aqui, ó, voltando, uma headband e um ursinho. Outra headband e um wrap. A mesma headband e o mesmo wrap. Só mudando a pose. A mesma headband sem o wrap. A mesma pose. Só mudando o ângulo. A mesma headband. Só mudando o ângulo. A mesma headband. Outra headband. Daí aqui as fotos com os pais. Eu vou pular aqui só pra mostrar agora aqui com os props. Aqui, ó, tava no prop. Então, eu aproveitei e fiz detalhe. detalhe, detalhe. Os detalhes, a Bel fotografa usando uma lente macro 100 milímetros. Uma headband mesmo baldinho. Mesma headband, mesmo baldinho, só tá diferente. Essa foto, eu chamo de foto feita para celular. Como assim, Bel? Já mostro pra vocês, tá? Eu não gosto de fazer foto assim pra álbum, por exemplo. Foto retrato. Normalmente, no newborn, a gente faz mais fotos paisagem. Mesma headband, mesmo os acessórios. Aqui, troquei por um gorrinho, só troquei um pouquinho a posição da mão. Aqui é outra headband, a posição da mão tá igual. E acabou. Nós ainda poderíamos ter enrolado ela no wrap, colocado ela dentro nesse mesmo baldinho. Então, tem várias formas de aproveitar todos aqueles acessórios e poderia ter variado ainda mais. foto pra celular, que eu digo. É foto para o meu próprio celular. A Bel fica fotografando pra ela. Eu olho e falo, nossa, que incrível, eu quero essa foto para o meu celular. E essa bebezinha, a Bel fotografou, é prima dela. É, senão ela não estaria. Uma das milhares de primas que a gente já fotografou. Eu coloco sim no meu celular, porque eu gosto. Eu gosto de ter foto newborn aqui, porque toda vez que eu tô em algum lugar, conversando com alguém que eu acabei de conhecer, alguma coisa do gênero, tô na padaria, sei lá, vamos supor. Ai, o que você faz? Conheço alguém, trabalho com isso, trabalho com fotografia newborn. É, esse tipo de foto aqui. Nossa, que lindo. Posso ganhar um cliente aqui, gente. Então, isso aqui é basicamente uma oferta de visita. Não adianta você falar, eu sou fotógrafo. Não, mostra uma foto pra pessoa, que ela já vai entender o que você faz. Daí a pessoa já fica, ah, meu Deus. Sabe? É legal. É muito massa. Então, assim, essas fotos, eu mostrei só pra vocês terem uma ideia de como fazer. Então, assim, o que você precisa entender pra resolver o seu problema imediatamente? Resolver essa questão, esse obstáculo imediatamente? Gente, vamos parar de ser fechado. Vamos abrir a mente e pensar pra frente mesmo. Pensar que o seu dinheiro tem que ser melhor investido. Eu não tô dizendo pra você parar de comprar as coisas. Mas é pra você comprar no momento certo e a coisa certa. Isso vai fazer toda a diferença pra que você use esse próprio, pra que você use esse acessório, pra que você não fique frustrado lá com uma coisa na prateleira pensando, ah, isso é tão bonito, eu gosto tanto, mas eu não consigo usar, eu não sei usar. E que você fique feliz, falando, nossa, vou comprar isso aqui e eu vou conseguir usar. É diferente, aí você faz uma foto e fica feliz, tipo, cara, consegui usar. Ah, e às vezes tem aquele próprio acessório encantado, que a gente chama roupinha, a gente chama roupinha encantada, né? Toda vez que a gente queria usar uma roupinha, ela era quase branquinha, era beijazinha, eu acho. A gente colocava no bebê, o bebê fazia cocô. Cargava. Ou fazia xixi, a gente não conseguia usar. Nossa, a gente tentou, tipo, umas cinco vezes, as crianças sempre sabotavam aquela roupinha. Toda vez que colocava, era um... Tipo, era roupinha encantada. Não dava, às vezes não dava tempo nem de tirar foto, assim, já era. Mas, gente, às vezes acontece. Ou, às vezes, tem uma produção que você faz no baldinho, ah, aquela produção incrível, eu quero fazer. Ah, mas você pega três, quatro bebês que não deixam posicionar pose de bracinho no próprio e era aquela produção que você queria e você precisa mudar a estratégia. Tá tudo bem, gente. Não se frustrem. Se frustrem. Isso é normal. Já aconteceu com a gente várias vezes. Então, gente, o que vocês podem resolver imediatamente na vida de vocês? Primeira coisa, dica aqui desse momento, é entender que você precisa ter o conhecimento pra usar infinitas possibilidades. ou seja, a partir do momento que você tá confiante, tá seguro daquilo que você tá fazendo, você começa a enxergar possibilidades. Por quê? Quando, e não é uma questão de início, ah, quando tá iniciando, não, porque tem gente que tá iniciando e tá iniciando super bem, tá iniciando super certo, tá iniciando da maneira mais correta possível, né? Que é estudando, que é conhecendo. Então, isso não é coisa de iniciante. Isso é coisa de pessoa que às vezes tenha um pouco mais fechada, assim, tipo, de compreensão. E agora, a nossa ideia é tentar abrir a mente pra você imaginar assim, cara, se eu tenho o domínio disso que eu tô fazendo, eu paro de me preocupar com coisas pequenas, como, por exemplo, quantidade, e começo a me preocupar com o que de fato eu posso fazer com isso aqui que eu tenho. Seja uma câmera, seja um próprio, um acessório, o que eu posso fazer com isso daqui que eu tenho, qual é a quantidade de coisas que eu posso fazer com isso, de quantas formas diferentes eu consigo usar isso aqui que eu tenho. Ou até mesmo repetir isso que eu tenho, se fizer sentido. Repetir isso, por exemplo, toda sessão eu vou usar isso, talvez de uma forma um pouquinho diferente, com uma corzinha diferente, com um paninho diferente, vou usar coisas a princípio, vou fazer um investimento em coisas que são mais fáceis, por exemplo, se eu compro um caixote, que é uma coisa neutra, que dá pra fazer várias coisas nele, eu posso começar investindo em três ou quatro layers ou até mesmo wrap, eu tenho usado muito wrap no lugar de layer. Ou de sclouf, de sclouf é como se fosse um wrap aqui bem pequenininho. Porque aí você tem uma variedade de uso daquilo, então você pode pensar nisso, ai nossa, mas layer é tão lindo, eu concordo com você, mas layer é muito mais caro, e o wrap você usa muito mais e de formas mais variadas. Você pode usar ele como um layer e você pode enrolar o bebê, você pode cobrir o bebê ali no ensaio, é muito versátil. Então é pensar nisso, é pensar na versatilidade das coisas, é pensar em como, na quantidade de oportunidade que você tem com uma única coisa. E é assim que você pensa também no investimento, no conhecimento, num curso, quais são, ou a quantidade de oportunidade que aquilo vai te trazer. Aquilo se paga assim, ó. Ou então, se você vai pensar no prop, quanto tempo eu vou levar pra pagar esse prop, de que forma? E não pensa assim, ó, meu ensaio custa 500 reais, esse prop custa 100, nossa, com o ensaio eu já paguei. Não, você não sabe qual é o lucro do seu ensaio, isso não vai te ajudar em nada. Você sabe qual é o lucro? Porque é com o lucro que você paga esse tipo de investimento. E se o seu lucro de ensaio for 50 reais, você nem sabe disso. E se você estiver tendo prejuízo? É, às vezes você nem sabe, às vezes você acha que o seu faturamento é o quanto entra de dinheiro. Eu uma vez assisti... O faturamento não é o seu lucro. Não, o faturamento mesmo. O faturamento é o quanto entra de dinheiro. Às vezes a pessoa acha que o faturamento é lucro. Ah, tá. É diferente. Entrou 500 reais da sessão, ok, 500 reais pro meu bolso. Não, não é lucro isso. Uma vez eu ouvi um cara falar assim, ah, eu tava fazendo coisa, isso, isso, aquilo, eu queria ganhar um milhão e tal, e aí eu ganhei um milhão e descobri que eu não fiquei milionária. Por quê? Porque o fato de você ter faturado um milhão não é ganhar um milhão tipo ganhar na alteria. Faturar, você trabalhou e faturou um milhão ali em determinado tempo, um ano, seis meses, não importa, em um dia. Você faturou aquilo, aí você já tem que começar. Primeiro, tem imposto. Segundo, quais foram os custos pra eu ter chegado nesse faturamento, né? Aí você começa a tirar, tirar aquilo, então você faturou um milhão, mas você não tá milionário. Não, você faturou, teve lucro de, sei lá, 300 mil, o resto foi custos fixos, variáveis, imposto e outras coisas. eu fiz muitas layers também. Horríveis. Não, nem todas, tiveram várias. Nossa, tinha uma marrom que era medonha. Ela tá aqui, era até torta. Não, mas ela era assim mesmo, porque a lã era assim, era tipo, ela parecia um monte de carrapatinho. Você era feio. É, mas depois eu comecei a comprar umas lãs bonitas, lembra? Quando a gente, a gente comprava fora também umas lãs legais, daí eu comecei a fazer umas layers legais. Hoje eu não tenho tempo, gente, e mesmo se eu tivesse, eu já não faria mais, já não sou, não tô mais no, com ânimo pra isso, mas teve uma época que eu tinha muito tempo, porque eu não tinha tanto fluxo, então também não tinha dinheiro. Tinha tempo? Eu tinha tempo, eu ficava às vezes, enquanto assistia um filme, alguma coisa, eu tava lá, triputando. Nossa, eu passei o primeiro ano, eu triputei tanta coisa, né, Dani? Até roupinha eu fiz, de lã, e eu aprendi no YouTube. Claro que eu não aprendi, assim, a super fazer os pontos massa, ou então, começar e terminar bem certinho. Eu começava e terminava do meu jeito. Ou seja, mas dava certo. Não ficou bonito. Funcionava. Mas funcionava. Funcionava. Não ficava tão feio assim, é que a Dani sempre foi, a Dani teve uma exigência um pouco diferente da minha. Não, coloquei, olha aqui ele. Deixa eu compartilhar aqui. Tcharam, olha aqui meu layer. Nossa, que layer bonito. Deixa eu ver o que mais que tem que eu fiz aqui, peraí. Essa banderola, eu que fiz. Veja como ela é proporcional, dá pra ver bem que tem uma bandeirinha. E ela era bem grande, eu lembro, tipo de festa junina. Outra banderola, eu que fiz. Era o máximo isso. Essa layer, eu que fiz. Veja que bonita era essa layer. Essa headband, eu que fiz. Gente, até headband eu fazia. Nossa, e esse gorro que a gente não amarrava. Eu sempre olhava o gorrinho e falava, gente, porque os americanos ficavam tão bonitos, nós ficavam zoadas, porque a gente não conseguia perceber que precisava amarrar. Para de ser louca. Eu tô deixando ele maior, pra mostrar, tipo, esse gorro foi o que fiz. Essa headband também. Gente, a Bel vai abrir uma loja, querem comprar os acessórios dela, que ela vai fazer. Olha essa layer, eu que fiz. Uma pelo menos, né, se salvou. Essa foi aquela que feltrou, eu acho. Será? Não lembro. Eu que fiz esse gorrinho e essa calça, gente. Eu que fiz, veja, e a lanta aqui é bem bonitinha. Eu que fiz, ó, esse daqui, essa layer rosa e esse tufão aqui foi eu que fiz. esse gorro também e daí acabou. Mas enfim, né, é mais pra gente entender aqui qual é o propósito do conteúdo de hoje aqui, desse conteúdo da noite, é fazer você entender que você pode trabalhar com o que você tem, que você não precisa de muito, nem pra começar, nem no meio do processo. Isso deve ser uma escolha depois, porque, assim, nossa, que hipócrita, né, a Bel tá falando que não precisa ter quando ela tem horrores. mas isso foi uma escolha que eu tive ao longo do caminho, porque depois eu soube, quando eu soube o que fazer com o meu investimento, eu automaticamente conseguia fazer cada investimento me trazer muito mais retorno. E aí, eu comprava mais por isso. Então, primeiro passo que eu quero trazer pra vocês, não é você ficar no vermelho porque você gastou horrores com o próprio que você não podia pagar. É simplesmente você aproveitar melhor o que você tem, gerar uma verba aqui, um faturamento, um fluxo com isso. E aí, escolher bem o que você vai comprar, comprar a coisa certa, gerar de novo um fluxo, comprar outra coisa certa, gerar um fluxo, e assim, cada vez mais, você vai ter um montão, você recebe um montão, pega um montinho, investe, recebe mais um montão, e assim você vai indo. E aí, se você quiser, se for uma escolha tua, você pode ter um estúdio, ter um espaço, ou não ter um espaço, ter a quantidade de coisas que você quiser. Por exemplo, eu seria uma pessoa minimalista, que teria coisas mais neutras, e teria pouquíssimos próprios acessórios. Eu não consigo ter pouco. A Bel é exagerada. Não, e não é por uma questão de uso, é por uma questão de ter opção, mas aí, às vezes, eu gosto tanto de poucas coisas, que eu acabo usando as mesmas, mas eu gosto de ter opção. Por exemplo, o baldinho basic, eu acho que eu tenho umas nove cores. mesmo que eu tava olhando ontem, e na minha cabeça, eu já tinha desapegado de uns quatro, cinco que estavam ali. Ah, não. Ah, eu olhei e falei, ah, essa cor não usa faz tempo, essa aqui não precisa, é meio parecida, eu já tava desapegando, várias coisas. Inclusive, tem uma cor nova que eu tô querendo. Porque eu gosto, e aí já teve um, eu já desapeguei de uma cor que várias vezes eu olho e penso, puta merda, eu queria usar aquele agora, mas é o justo que eu não tenho. Mas enfim, né, é uma questão da gente ter essa noção, ter essa clareza, e saber o que fazer com isso, tá? Tá?